A polícia civil prende pela terceira vez, só neste ano, um homem. É um homem ele, ô... Ô, puxerinha. Ele fez o quê? Não, a polícia prendeu pela terceira vez um cara que fica roubando no comércio, roubando nas residências, é um homem? Não, esse é o si. É um si, né? É, simplão. É um simplão. É um simplão. Aí, Otário, vai, Otário, você vai cair da minha, você vai... Ô, 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 puxerinha, você tem toda a razão. Esses dias eu fui falar de um cara aqui, que batia na mulher, e ele falou assim, isso não é um homem não, Julinho, realmente, um homem não faz isso. A palavra homem é pra pessoas de honra. Então a polícia civil não prendeu pela terceira vez um homem, prendeu um miliante, né? Um simplão. Prendeu um simplão, como diz aqui o puxeria. Vamos ver lá a reportagem. Da Rafael de Ar, zona sul de Três Lagoas. Região essa que vem sofrendo, assim como as outras, os furtos e roubos. Um crime de roubo aconteceu nesta avenida. E este crime foi solucionado pelo SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, que após o registro da ocorrência de um roubo a um comércio, colocou os investigadores a campo e descobriram tudo o que aconteceu. Uma conveniência aqui na Rafael de Aro foi invadida por um ladrão, um homem de 41 anos, que aproveitou a madrugada para poder roubar o que havia dentro do local. O ladrão já havia subtraído R$ 730 do caixa, quando foi surpreendido pela vítima, dono do estabelecimento que estava dormindo no fundo. A vítima reagiu e entrou em luta corporal com o ladrão. Ladrão esse que ameaçou estar armado e disse que iria dar um tiro na vítima. A vítima, para se defender, passou a mão em um facão e partiu para cima do ladrão. O ladrão que acabou tendo ferimentos nos braços na tentativa de se defender da reação da vítima. O ladrão fugiu, levando R$ 730. Mas os investigadores da SIG descobriu quem que era. E na manhã de ontem, segunda-feira, conseguiram prender o homem de 41 anos em flagrante. O homem estava com diversos cortes nos braços e com R$ 530, o que havia restado do roubo registrado na madrugada. O homem contou que teria roubado o dinheiro. Ele foi levado pelos investigadores para a UPA, a unidade de pronto-atendimento, aonde foi medicado e, em seguida, levado para a delegacia, aonde foi autuado e preso em flagrante pelo crime de roubo. O que mais revolta nessa situação, indignou a maioria das pessoas que acompanharam a notícia no site JP News, é que o homem já havia sido preso, de janeiro até ontem, duas vezes pelo mesmo crime, por roubo. Praticar roubo a residências. Ele que teria sido preso em flagrante pelos policiais civis, levado para a delegacia, autuado e transferido para o presídio. E, em seguida, liberto pela justiça para responder o processo de liberdade. Mesmo com as benesses da lei, o homem não sentiu grato pela liberdade e voltou a cometer o crime. Só que, desta vez, ele encontrou um proprietário do estabelecimento que acabou reagindo e, por pouco, esse ladrão não terminou com um fim ainda pior. Agora, preso em flagrante no Presídio de Segurança Média de Tras Lagoas, resta saber até quando esse ladrão ficará longe das ruas e sem cometer crimes, dando um pouco de paz à sociedade.